O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que o Brasil terá 354 milhões de doses de vacinas disponíveis para a campanha de imunização contra a Covid-19 em 2022. Queiroga afirmou ainda que vê um cenário positivo da pandemia no país e lamentou a marca de 600 mil mortos atingida nesta sexta. Vivemos hoje, no mês de outubro, um cenário sanitário bem mais controlado em relação à pandemia da Covid-19, que é uma emergência de saúde pública internacional. Nos últimos sete dias, a média móvel de óbitos foi inferior a 450 óbitos por dia. Quando eu assumi o ministério, há cerca de 180 dias, houve dias que nós tivemos, infelizmente, mais de 4 mil óbitos. Isso, dada a gravidade dessa doença, da Covid-19, sobretudo daqueles casos com síndromes respiratórias agudas graves. Nosso sistema de saúde está respondendo de forma adequada às necessidades. Todavia, é muito importante registrar a nossa solidariedade a todos aqueles que perderam os seus entes queridos decorrentes dessa doença. Cerca de 600 mil óbitos no Brasil. O cenário é um cenário muito positivo e que me permite, como ministro da Saúde, assegurar que os brasileiros terão uma campanha muito eficiente em 2022, ano esse que, com a ajuda de todos nós, será o ano do fim da pandemia da Covid-19. Então, nós já temos, adquiridas para o ano de 2022, adquiridas ou em tratativas avançadas, 354 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Nós já fechamos com a Pfizer um contrato para mais 100 milhões de doses no ano de 2022, com a perspectiva de mais 50 milhões de doses, se for o caso. Isso já está tratado com a Pfizer. Há também 120 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o primeiro semestre, com a possibilidade de mais 60 milhões para o segundo semestre. E ainda temos um saldo de 134 milhões de doses que foram adquiridas no ano de 2021.